O que é isso? A gente tem que ver isso Aí você descansa, senta E me grita Tinha, tinha, tinha A gente tem que ver isso A vida! Eu faço vida Nessa vida tão sofrida Tem a vida que se escondida I worship you some E me grita E me grita Luz Bati na�지 Bati na�지 A gente tem que ver a gente E Bati na�지 Vai, sai, vai, sai, vai, sai! Vé, sai, vai, sai, vai. Então, com as vossas vozes, com esse som que vocês vão emanar, toda energia positiva faz barulho para a lua de orquestra. Salve, cariça! Salve, cariça! Salve, cariça! Eu sou uma guerreira Recebendo as pragas dos versões Missões dos meus ancestrais Me dava com minhas próprias mãos Antigamente eu põe no mundo Pássaros levavam minhas mensagens E me ensinavam a notar Hoje desvio das barreiras Fecha os olhos pra notar e não encontrar E me ensinavam a notar Cantem as altas Somos nossos ancestrais Cantem as altas Somos nossos ancestrais Cantem as altas Somos nossos ancestrais Nas mesmas ruas que eu sou lá Ando nas ruas com os pés descansos Nas mesmas ruas privada e mais falta Cantem as altas Somos nossos ancestrais Pra você me perceber Nas mesmas ruas que eu sou lá Cantem as ruas com os pés descansos Nas mesmas 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 ruas com os pés descansos Ele é o sonho novo, eles nos assistiram cair, sem saber que somos. Cante-nos alto com os nossos ancestrais. Cante-nos alto com os nossos ancestrais. Cante-nos alto com os nossos ancestrais. É que se paralisará a noite para você. Cante-nos alto com os nossos ancestrais. 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 Mas vai fechar o outro e na linda chão Quando sempre te perguntar Pra você perceber Esse cara é exalorado Quando você quer o meu Esse cara é exalorado Quando você quer o meu Esse cara é exalorado Quando você quer o meu Esse cara é exalorado Quando você quer o meu Esse cara é exalorado Quando você quer o meu Esse cara é exalorado Quando você quer o meu Esse cara é exalorado Quando você quer o meu